Olá, amigos e clientes da Inlook, tudo bem com vocês? Vocês viram como esse vídeo está imperdível, né? Então, assim, assista até o final para ver essa obra prima andando, vocês vão se surpreender, vai ser muito legal o final desse vídeo. E assim, ó, já deixa o like aí para a gente, para dar uma força para o canal. Se não for inscrito, já se inscreva também, compartilhe com seus amigos, porque, olha, está sensacional. Vocês não têm ideia da dificuldade, do grau de dificuldade para fazer esse trabalho de automação. Tanto é que quem não viu o nosso vídeo está aqui, ó, tá bom? No card aqui vocês vão ver o vídeo quando chegou, quando nós fizemos a apresentação. Mas vamos logo mostrando uma coisa legal aqui, ó, o itinerário. Esse daqui é o Vila Mariana, o 917H, metrô Vila Mariana. Ele saiu do terminal Pirituba e foi para o terminal Vila Mariana. Agora, vamos fazê-lo voltar aqui, ó, para o terminal Pirituba. Olha lá, ó. Agora ele está voltando para o terminal Pirituba, olha lá, ó. Saindo de Vila Mariana, então, partimos daqui. Galera, estamos trabalhando aqui com o módulo MFC-03, é muito legal. Vou mostrar uma coisa top aqui, ó. Tem partida falsa, quer ver? Olha só. Não pegou. Agora se liga. Olha que som top. A buzininha. Olha o fiscaleta, gente. Nós temos aqui toda a iluminação. Então, começando aqui, ó, lanternas. Aí acende também o painelzinho, tá? Aí nós temos o... Na próxima sequência aqui, o farol baixo, que está aqui, ó. E o farol alto. Beleza? Aí, galera, dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Essa parte aqui, ó. Ó. Ó que top, galera. Ó. E aí? Essa abertura de porta... Nossa, essas portas deram um trabalho que vocês não têm ideia, mas ficou perfeita. Dá uma olhada, ó. Olha a iluminação interna, galera. Que top. Não sei lá, tá o passageiro passando ali, ó. Show, né? E olha aqui pra mim. Olha as portas do outro lado, como ficaram tops também. Dá uma olhada lá. Olha só. Que chique. Lindas demais, né, gente? Sensacional. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui, que ficou animal. Eu venho avançar um pouquinho aqui. Gente, tá vendo essas lanternas fazer? Essas lanternas foram produzidas pela Iluk. Olha os detalhes. Tá vendo? Olha aqui pra mim. Nós fizemos um projeto da verdadeira, a original, e colocamos aqui. Ficou sensacional. Olha a luz de réu. Ó. Pestaram? Show, né? Vamos dar uma manobradinha aqui, peraí. Opa, ligaram. Pisca alerta pra gente poder dar réu, né? E olha o ponto de ônibus ali, ó. Nós vamos pegar um passageiro no ponto de ônibus, galera. Se liga. Olha lá, hein? Peraí. Vou manobrar que ele tá muito longe do ponto, né? Vou passar a ver o que foi mais próximo. Vira aí. Sensacional, gente. Sensacional. E assim, ó. Posso falar? O mais trabalhoso foram os detalhes da abertura de portas, sinceramente. O cliente optou pela automação básica, porém, só básica não dava pra fazer nesse projeto, porque é um projeto muito diferenciado. Só que ele pediu pra gente acrescentar as aberturas de portas, né? O itinerário eletrônico e tudo mais. Então, isso daí vai agregando, né? Mas, gente, desse lado aqui, ó. Olha só. Nós não temos espaço pra colocar servo. Então, nós tivemos que criar nossas ferramentas. Mas, olha que chique que ficou. Ó. Ficou uma abertura sensacional de portas. Olha só. Outra dificuldade que nós tivemos. Olha pra mim. A iluminação. Dá uma olhada. Que sensacional que ficou a iluminação do corredor, cara. Olha só os detalhes. Vou apagar. E, ó. Olha, gente. Olha só o passageiro lá. Já tá passando na roleta e usando o cartão ali, ó. Tá vendo, ó? Ai, que toque, gente. Dá uma olhada. Olha a luz do motorista lá também, ó. Nós fizemos em cima do motorista uma iluminaçãozinha. Uma luz mais fria, tá vendo, ó? Ó. Ó que toque. Vem de frente aqui, pessoal. Vem de frente pra vocês verem o corredor. Que legal. Olha só. A iluminação do corredor. A iluminação do corredor. Vou apagar. E olha só. Que show. Curtiram. Mil. Tô assim. Esse... Milênio 4, galera. Sensacional. Foi um prazer fazer essa obra-prima aqui. Vocês, busólogos, vocês vão estar... Nossa, pijando a bataxinha. Certeza. Vocês vão estar adorando. Porque eu tô muito em êxtase aqui. Porque ficou um trabalho sensacional. Vamos dar mais uma manobrada aqui. Vamos tentar andar um pouco aqui. É que a nossa mesa é bem pequena, né? Márcia. Agora, olha o som de desligar, galera. Sabe o que é esse barulhinho? É que as lanternas estão acesas. Olha só. Se liga. O alarmezinho da lanterna acesa. Vamos ligar de novo ele aqui. Pera aí. Olha só. Top, né, gente? Um detalhe, ó. Que eu esqueci de mostrar e de falar. Vamos lá. Rodas. Speedline da Inlook. Pneus da Inlook. Olha só que show. Olha na traseira aqui, ó. Rodas. Speedline da Inlook. Com o nosso acabamento de cubo, galera. Ó. Ó que sensacional. Ele encaixa. Ele é imantado, ó. E aí? Gostaram? Então é isso aí, ó. Mais uma vez, agradeço vocês. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Falaram pra galera. Gente, olha só que loucura que esse Millennium 4, que a Inlook fez. Beleza? Então, agora, vamos terminar de ver esse sim. Vocês vão terminar de vê-lo agora, ó. Andando, beleza? Um abraço, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.